E em Catiguá as autoridades de saúde estão preocupadas com a febre amarela. É que mais um macaco infectado com a doença foi encontrado morto em uma zona rural. Seu Durval mora nesta propriedade rural em Catiguá e ainda não tinha tomado a vacina contra a febre amarela. Ele aproveitou a visita dos agentes de saúde para se imunizar. Prevenção necessária para quem está tão perto do perigo. E ajuda a gente a se prevenir de certas doenças. Você disse que é a febre amarela aí, né? E no caso aí a gente tomando a vacina a gente fica livre da doença. Agentes de saúde de Catiguá estão percorrendo a área rural fazendo um bloqueio. Além da vacina, eles estão procurando focos do mosquito Aedes aegypti, também transmissor da febre amarela em humanos. A ação está sendo realizada depois da confirmação da doença em um macaco encontrado morto. A gente está fazendo uma intensificação. Muita gente já foi vacinada também, só que a gente está reforçando a área rural, porque a prevenção é o melhor remédio. De 20 dias para cá foram encontrados seis macacos mortos na zona rural de Catiguá. Mas só foi possível fazer o exame em apenas um deles. E o resultado veio agora, positivo para a febre amarela. Até agora já foram sete confirmações da doença em macacos na região de Rio Preto. Mas muitos outros foram encontrados mortos. Como eles estavam em avançado estado de decomposição, não teve como colher material para exame. Por isso também é importante o apoio de quem mora nessas regiões. Caso a população rural encontre algum macaco morto, é importante imediatamente comunicar à Secretaria Municipal de Saúde e não tomar nenhuma providência. Quem já tomou as duas doses da vacina está imune à doença. Quem ainda não tomou deve procurar o posto de saúde mais próximo. As crianças também, é bom alertar, as mães podem procurar o centro de saúde para a gente estar orientando. Porque agora a vacina da febre amarela passou a partir dos seis meses de idade. Vai tomar um reforço com nove meses de idade e depois com quatro anos. A vacinação agora também em dia, vocês estão protegidos? Sempre protegidos. E a gente sempre está querendo tomar certinho isso daí. Obrigado.